Tem muita gente, como eu, que não vive sem corretivo. Hoje eu vou comparar dois corretivos veganos, o da Vizella e o da Mislari. Bora saber mais sobre eles? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila, estou aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like, o seu joinha é muito importante, vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, que eu quero muito ter você fazendo parte do nosso clube de membros. E deixa eu te pedir só mais um favor? Comenta aqui embaixo pra mim se você já testou ou o corretivo da Vizella ou o corretivo da Mislari, o que que você acha? Deixa aqui pra mim o seu comentário e bora começar! Eu vou começar falando do corretivo da Vizella. Ele é um corretivo que tem alta cobertura e efeito mate, não craquela e tem um efeito chamado Velvet HD. Sabe quando fica com a pele aveludada? Tem um aplicador grande e moderno. O aplicador consegue absorver a quantidade certa de produto e ele é muito fácil pra deslizar e aplicar. Ele é perfeito pra camuflar olheiras e ele também dá aquela iluminada, deixa a pele bem radiante. Tem uma longa duração. E além de ser vegano, obviamente, ele também é cruelty free, então não é testado em animais. Além disso, é dermatologicamente testado, livre de parabéns, então é indicado pra todos os tipos de pele. E ele tá disponível em 12 cores. A minha que eu uso é a número 4. E a embalagem tem 7 gramas, ele é um corretivo que tem uma embalagem maior, sabe? Ele não é tão fininho, né? A embalagem dele. E aí, já vamos para o corretivo líquido Classic, que já é agora da nova fórmula da Miss Light. Quando eu olhei pra ele, eu na hora lembrei desse corretivo, né? Porque as cores são parecidas, ele na hora me lembrou o corretivo da Vizella. Ele tem acabamento mate e uma textura fácil de espalhar. Corrige marcas e imperfeições. Tem fórmula vegana também. E é enriquecido com esqualano vegetal e vitamina E, que é aquele super antioxidante. Então ele ajuda a manter essa área aqui dos olhos sempre hidratada e muito saudável. Além de promover essa hidratação instantânea, ele também melhora a firmeza e a elasticidade dessa região abaixo dos olhos. E tá disponível em 6 cores. E a embalagem tem 3,5 gramas. Então, na verdade, tem metade das cores que tem o corretivo da Vizella e tem também metade da fórmula, né? A embalagem. Então ele é metade do que vem aqui. Vamos fazer uma comparação de swatch aqui também. Então aqui em cima temos o corretivo da Vizella e aqui embaixo o corretivo da Miss Lari. O corretivo da Vizella, ele parece estar um pouquinho mais grossinho. E ele também parece ser um pouquinho mais claro do que o corretivo da Miss Lari. Eu não falei qual é a minha cor, né? Do corretivo da Miss Lari é a número 2. Mas eu consigo sentir que o corretivo da Vizella, ele é um pouquinho mais grossinho. Mas a gente vai aplicar no rosto. E como é que eu vou fazer? Eu tô sem base por baixo porque eu queria realmente sentir o corretivo. Eu queria ver bem como é que eles vão se comportar no meu rosto sem base. Então hoje eu vou usar só corretivo. Mas a gente vai dar uma atenção mesmo pra essa área dos olhos. Porque afinal de contas, né? A principal função deles aqui é pra marquinhas de expressão, linhas de expressão, rugas, olheiras. Então eu vou usar no rosto todo porque eu também vou aproveitar pra gravar outro vídeo. Mas a gente vai dar uma atenção aqui pra área dos olhos. Do lado de cá eu vou usar o da Vizella e do lado de cá eu vou usar o da Miss Lari. Eu vou usar o da Vizella e do lado de cá eu vou usar o 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 do lado de cá Então apliquei aqui dos dois lados, esse é o lado da visela e esse é o lado da mislare. O que eu consigo perceber assim claramente, os dois cobrem muito bem, mas o lado da visela ele tem sim uma cobertura mais alta. Dá pra ver por aqui, é só olhar pras minhas olheiras que a gente consegue ver que esse lado de cá ele tem uma cobertura mais alta. E eu até sinto que do lado de cá é mais mate, ele é mais rebocão do que o lado de cá. O lado de cá ele fica um mate, mas ele tem um leve iluminado, é aquela pele mais natural do que esse lado de cá. Mas ele não acumulou, acumulou na verdade, não, não acumulou e do lado de cá também não acumulou. Mas a questão aqui das olheiras pra mim é algo muito importante porque eu preciso que cubra muito bem. Eu tenho muitas olheiras, então eu preciso sentir que realmente cobriu tudo. Como eu tô sem base, aqui eu consigo sentir realmente a função do corretivo. E eu preciso dizer que, olhando lado a lado, o corretivo da visela me agrada mais porque ele cobre melhor. E eu preciso que cubra tudo. Então, nesse teste aqui, né, de primeiras impressões, eu gosto mais desse lado de cá. Gosto mais do corretivo da visela. Mas vamos falar agora de preço. O corretivo da visela, que é esse aqui, que tem a cobertura um pouquinho mais alta, que tem mais cores também. E tem a embalagem que vem mais produto. Ele tem uma média de preço de 30 a 45 reais. Já o corretivo da mislare, que tem uma embalagem que vem menos produto e tem também menos cores. Ele tem uma média de preço de 30 reais. Então, o preço tá igual, mas lembrando que aqui vem a metade de produto e tem também metade da disponibilidade de cores. Então, aqui o ponto também vai pra visela, né? Aqui não tem, assim, nem o que discutir. Então, agora, o que falta a gente testar é a durabilidade. Como eu falei, hoje é um dia que tá extremamente calor aqui em São Paulo. Não vou passar pó. Eu só vou passar um blush, vou passar uma máscara pra poder gravar mais um vídeo, aproveitar. E aí, eu vou ficar, assim, maquiada o dia inteiro. À noite, eu vou voltar e te mostrar como é que ficou pra gente realmente bater o martelo e ver quem ganha essa batalha. Aguenta aí que daqui a pouquinho eu volto e te mostro. Depois de 8 horas, eu estou aqui de volta pra gente poder bater o martelo. E, ó, nenhum dos dois acumulou muito. Lembrando que eu não passei pó e hoje é um dia que tá muito, muito, muito calor. Mas os dois seguraram bem. E eu acho até... Não, acho que eles estão iguais agora, né? Acho que estão bem parecidos os dois aqui. Acho que eles estão bem iguais aqui nesse quesito de durabilidade. Mas, como quando eu passei ali no teste de primeiras impressões, eu achei que o da Visela ficou melhor e o custo-benefício da Visela também é melhor, eu vou dar o ponto pro corretivo da Visela. Vou dar o ponto não, vou dar a vitória pro corretivo da Visela. E aí, quero muito saber o que você achou desse vídeo, se você concorda comigo. Deixa aqui pra mim o seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Aproveita, clica também no botão de seja membro, que eu tô te esperando no nosso clube de membros. E deixa seu like se você ainda não deixou, porque me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. Tchau.